Se eu falasse que eu iria mostrar esse ranking pra vocês no começo do campeonato, eu ia achar que era mentira, que era maluquice, que era qualquer coisa. Clube Atlético Paranaense, nesse momento, depois de 26 jogos, né, Clube Atlético Paranaense é o quarto time que mais finaliza no campeonato. O Atlético finaliza mais que São Paulo, o Atlético finaliza mais que Fluminense, finaliza mais que Flamengo, finaliza mais que Grêmio. Finaliza mais que Botafogo, finaliza mais que Vasco, enfim, finaliza mais que Inter. E o que que significa esse número de finalizações que a gente olha e a gente fala? Pô, o Atlético tá chutando pra cacete. Cara, significa que o Atlético, ele chega até o gol adversário. Durante muito tempo, o nosso problema, e a torcida, ela sabe disso, foi ficar trancado lá atrás. Foi ficar trancado num contexto onde, basicamente, o Atlético só se defendia. E hoje não. Hoje o Atlético chega, finaliza bastante, leva perigo ao gol adversário. Acho que não tem um jogo, talvez o Atletiba, mas acho que nem o Atletiba, que a gente olha e a gente fala, cara, a gente poderia ter feito mais gols do que a gente acabou fazendo. E essa frustração é foda, porque tá diretamente ligado aos resultados frustrantes, tá diretamente ligado à instabilidade do Atlético no Campeonato Brasileiro, tá diretamente ligado ao fato do Atlético, ele não conseguir se afirmar nessa zona de classificação pra Libertadores. E, recentemente, a gente fez as contas nas lives, que a gente faz aqui, tirando o bigode Pabllo, todos os jogadores do ataque do Atlético, eles não chegariam a 200 gols juntos. O Atlético, ele tem um ataque que é inimigo do gol. Coelho, tem boas qualidades, mas finaliza mal. Canobio, boas qualidades, mas finaliza mal. O Zappelli é muito mais um cara de construção do que de chegada. O Romulo não vai te entregar mais de 6, 7 gols no Campeonato Brasileiro. O Bigode no Atletiba, cara, ficou muito claro como tá difícil poder contar com o William Bigode. Então, assim, o sistema ofensivo do Atlético hoje, ele depende muito do meio campo. O meio campo do Atlético salvou muito o Atlético durante muitos momentos da temporada. Salvou o Atlético com gols de Eric. Salvou o Atlético com gols de Alex Santana. Salvou o Atlético com gols de Christian, gols de Vitor Bueno. Acho que a gente não pode deixar de olhar pra esse meio campo como um setor protagonista. E, cara, eu acho que, querendo ou não, você achando a maior desgraça do mundo ou não, o Pablo vai ser uma esperança pra esse Atlético nessa reta final de temporada pra transformar esse volume ofensivo. E hoje o Atlético tem um volume ofensivo. Porque, assim, é considerável esse número de finalizações. pra chegar na Libertadores, precisa ser transformado em gols. O Atlético precisa finalizar mais no gol. Porque se tu ver aqui finalizações erradas, o Atlético vai estar no topo também, cara. Olha isso aqui, finalizações erradas. É o quarto que mais finaliza errado no campeonato também. E se tu ver os times que finalizam tanto quanto o Atlético, é quem tá mais ou menos ali perto. Um ponto de diferença, três pontos de diferença. Sabe? O que também é um problema pra essas equipes. Mas pro Atlético, é o que importa aqui pra gente. E eu não vou me resumir a isso, sabe? Já tá muito claro que o Atlético finaliza muito e o Atlético finaliza muito errado. Se você pegar aqui na lista de finalizações certas, o Atlético já cai em uma posição. Mas tá até bem. Tá bem colocado aqui. Se você for levar em consideração que são nove finalizações que separam, por exemplo, do Fluminense e do Diniz, dá pra dizer que o Atlético tem até uma boa média de finalizações certas. Mas agora eu quero ver, eu vou mudar aqui pra gente dar uma olhada, os jogadores do Atlético que melhor finalizam, os que piores finalizam, pra gente ver com quem a gente pode contar nessa reta final de campeonato, né? Tá entrando aqui. aqui a gente faz ao vivo, irmão. Aqui a gente não tem isso, não. Sabe? Aqui estatística de passes, aqui estatística de finalização. Eu vou botar primeiro de todos do campeonato pra gente ter uma noção dos líderes, né? A gente perde esse cara aqui, que é foda. Esse é um ponto a ser levado em consideração. Nosso melhor finalizador a gente perde por causa de um lance cara, extremamente infeliz, que foi o caso do Vitor Roque. Mas o Hulk, 38 finalizações certas, 40 e poucas erradas. Suárez, 41 erradas, 38 certas. Vamos ver agora, a gente vai botar aqui agora, Atlético Paranaense. O que melhor finaliza é o Vitor Roque. 24 certas, 24 erradas, aproveitamento 50%, aproveitamento show. O segundo que mais tem finalizações certas é o Canobi. Isso é assustador, pô. Me perdoa, mas isso é assustador, porque o Canobi a gente sabe que é um cara que finaliza mal. Aí você tem o Vitor Buena aqui, beleza. Aí logo depois aparece um volante, aparece o Pablo, aparece mais um desfalque. Aparece o Cuédico também, é um cara que finaliza mal, aparece mais um desfalque. Eu acho que em todas as estatísticas do Atlético, os jogadores que o Atlético não pode contar vão aparecer no topo pra entender a importância dos caras que a gente perdeu. Sabe? Aí você vê a média aqui do Canobi, cara, de finalizações totais assim, são 42 finalizações no campeonato, 19 certas. Cara, 42 finalizações em 20 jogos, é pouco, mano. É pouco. Como é que a gente vai contar com esses caras, tá ligado? O Atlético, ele tem uma característica que ele divide muitas finalizações em muitos jogadores. Sabe? Em muitos jogadores. assim. Só que eu acho que essa lista, cara, sobrou basicamente Bueno, Eric, Pablo, torcer pro Christian voltar o mais rápido possível, mas a ausência do Vitor Roque nos tira muita potência. Tira muita potência. Aí se você entrar aqui, voltar pro ranking de times, calma aí, equipes, pra ver mais uma estatística que eu acho importante, de chances criadas, não chances aleatórias. Eu não sei nada disso, tá? Eu tô vendo aqui junto com vocês. Mas, assistências pra finalização? Vai tá aqui em assistências. Assistências pra finalização. O Atlético é o quarto time que mais cria jogadas, cara. Porque as finalizações não acontecem do acaso, sabe? Então a gente sai desse vídeo sabendo que o Atlético constrói bem. A gente sai desse vídeo sabendo que o Atlético finaliza muito. A gente sai desse vídeo sabendo que o Atlético é um dos times que mais finaliza no gol e mesmo assim tem pouco poder de fogo. Cara, é... É até difícil ver perspectiva de melhora linkando esses números. Porque a gente vai procurar. Puta, então o problema é que o Atlético cria pouco? Não. Ah, o problema é que o Atlético ele finaliza mal? Não. É um dos times que mais acerta o gol do campeonato. É o problema então qual? Cara, que esses caras não tem feeling do gol. Eu acho que é mais uma questão de montagem de elenco. jogador que tira coelho da cartola. O jogador que sabe fazer gol. Como era o Terence. Como, assim, é o Christian. Sabe? Atlético e Libertá. Jogo pegado em casa. Christian conduz a bola, conduz a bola, bate e é gol, pô. Eu não consigo esperar mais cinco gols do Canob até o final do campeonato. Eu não consigo esperar mais três gols do Coelho até o final do campeonato. eu acho que são expectativas irreais. Então, da onde vão vir esses gols do Atlético? Eric, Santana, Pablo e Bueno. E eu, assim, torcer pro Christian voltar o mais rápido possível. Ou o Atlético começa a fazer gol e transformar até boas atuações em resultado. Ou vai ser muito difícil porque esses números, eles são, ao mesmo tempo, razoáveis e mostram que algum trabalho está sendo feito, esses números são perigosos porque o Atlético, com esse desempenho, ele já deveria estar finalizando muito melhor e muito mais estabilizado no campeonato. Uma coisa está direcionadamente ligada à outra. A falta de poder de fogo do Atlético é muito preocupante. Muito preocupante mesmo. Obrigado.